Óbidos recebe mais uma edição do Festival Internacional do Chocolate. Inspirada na pureza da água e na Lagoa de Óbidos, esta edição conta com 40 pontos de vendas, o habitual concurso de esculturas em chocolate e uma cerveja artesanal criada de propósito para o evento. Da Rua das Tabletes para o Jardim dos Bombons, aqui as distâncias a percorrer são curtas para encontrar o próximo sítio que tenha chocolate. A 14ª edição do Festival Mais Goloso do País já chegou a Óbidos e este ano aposta num tema inspirado na pureza da água. E com uma forte presença também da nossa Lagoa de Óbidos, nomeadamente nas habituais esculturas da equipe técnica de pasteleiros coordenada pelo chefe Vítor Nunes. Este ano fizeram uma composição de seis esculturas, cada uma delas com vários elementos da Lagoa de Óbidos. Portanto, é uma forma de nós divulgarmos também o nosso património ambiental, aproveitando o festival de chocolate e os milhares de visitantes que ele anualmente consegue trazer a Óbidos. Ao lado da tenda das esculturas pode encontrar os chamados food truck, que alinham o conceito atual de street food ao chocolate. Aqui pode encontrar crepes, waffles, churros e até as famosas tripas de aveiro. Já no Largo dos Cacaos vai encontrar a maior novidade deste festival, cerveja e chocolate numa ligação improvável, mas conseguida especificamente para esta edição. É uma cerveja preta, em que nós fizemos na fermentação, colocámos chocolate, que foi um chocolate que quem nos facultou foi aqui Óbidos, que é o chocolate com que eles trabalham, e nós fizemos mais uma vez com o produto deles, integramos no nosso e temos aqui esta solução. Para este Festival do Chocolate são esperados cerca de 70 mil visitantes, um evento que ao longo dos anos já injetou milhares de euros na região. O Festival do Chocolate vai estar em Óbidos até ao próximo dia 25 de Abril.